Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é o Último Juro e há quanto tempo eu não faço um vlog, não é mesmo? Bom gente, há um tempão aí que eu não venho fazer um vlog pra vocês, contar como está esse doutorado, né? E algumas pessoas estão me cobrando por aí nas redes sociais, pô Gabriela, não vai ter vlog, não vai mais fazer vlog, não vai mais contar como estão as coisas? Pois é, então eu estou aqui segunda-feira, de cabelo molhado, toda bagaçada, porque a vida está assim, um bagaço mesmo, né? Pra conversar um pouquinho então com vocês sobre essa reta final. Então meu último vlog eu acho que foi depois que eu comecei o emprego, falei que eu tava com o dia a dia bem atribulado, muita coisa, rotina apertada, né? E aí, pois é, três meses se passaram, acho que foi por aí, não sei, tô louca já, gente, não tenho mais noção do tempo, socorro! Mas enfim, quase três meses aí nessa vida, um pouquinho mais de emprego e rotina de estudo e trabalho e canal e mil coisas, né? Fiquei um pouco distante aqui do ultiminho, vocês devem ter percebido que as postagens caíram muito, muito mesmo, porque realmente não tem como, alguma coisa acaba sendo prejudicada, não dá pra fazer tudo, é impossível fazer tudo, né? Mas tô tentando, e aí vim hoje mesmo pra gente conversar então sobre essa reta final do doutorado. Não está sendo fácil, minha gente, não está sendo fácil. Então eu tô aí há um mês da entrega da minha tese, escrevendo em ritmo frenético tudo que é possível e tudo que não é possível também. Pós-qualificação, falei pra vocês, minha qualificação foi muito boa, fiquei muito feliz com tudo que aconteceu, com tudo que eu ouvi, com tudo. Tava muito satisfeita com o meu trabalho, só que nenhuma satisfação dura até o fim do doutorado, né? Nenhuma satisfação chega até o fim da tese. E, então, comecei nessa reta final de escrita. Um capítulo saiu da minha tese no final da qualificação, então fiquei bem sentida, foram 12 páginas jogadas fora, vamos dizer assim, né? Porque não cabia, a banca falou que realmente ia estender demais, então tirei 12 páginas, nossa gente, como dói no coração você tirar uma página que for de uma tese, né? Então comecei a escrita de o que seria uma análise e uma conclusão. Essa análise se desdobrou de uma forma que eu não esperava, acabaram virando dois capítulos, então um tá finalizado, o outro ainda não. Então eu tô agora numa parte mais afunilada da minha análise e vou partir pra conclusão. Eu tenho até o fim de fevereiro pra entregar, falta muito pouco agora, né? Hoje é dia 4 de fevereiro, então eu tenho menos de um mês pra entregar a versão final. Então eu tenho que terminar esse capítulo, eu tenho que terminar a conclusão, tudo isso tem que passar pela correção da minha orientadora, tem que tá ok, aí eu vou imprimir, vou mandar pra banca. Então eu tenho até o fim do mês pra fazer todo esse processo, bem corda no pescoço, não tá sendo fácil, escrever sob pressão não é fácil, mas a vida deu algumas reviravoltas que eu não esperava, não esperava um emprego, não esperava muitas coisas, não esperava que a minha análise fosse se alongar, não esperava que essa análise fosse ser tão difícil de escrever. Eu já tinha algumas coisas na cabeça, mas na hora de desenvolver ficou um pouco complicado, senti uma dificuldade, fiquei um pouco assustada e a gente fica meio baqueada, né? Apesar dos pesares, apesar de ser uma época muito conturbada, eu ainda tô tentando ter uma vida, porque eu não quero ter problemas de saúde, problemas psicológicos, não quero surtar. Já tive alguns problemas de saúde um pouco difíceis, entre o Natal e o Ano Novo, passei um pouco mal, então as coisas vão cobrando, o corpo vai cobrando. Então eu tô tentando dar algumas pausas, mas é impossível, né gente? A preocupação é 24 horas, não tem como. A gente não consegue se livrar desse sentimento de dívida, né? De culpa, de qualquer coisa que você tá fazendo, você deveria estar trabalhando com a tese. Até por isso eu deixei de gravar vídeos, né? Tipo, eu não consigo mais parar pra gravar um vídeo. Eu tenho várias leituras que eu concluí em 2018, que eu queria ter gravado resenhas, não consegui, então tudo pesa muito. E além de tudo isso, eu tenho os clubes do livro, que voltaram às atividades em janeiro, então eu tenho um compromisso com os meus dois grupos. Então vai se acumulando algumas coisas que vão deixando a gente um pouco eufóricos e nervosos e ansiosos. Então assim, essa é a fase que eu vivo hoje. A gente nem tem muito o que falar, eu nem sei se vocês se interessam por isso, mas é basicamente a realidade. Uma realidade de uma rotina muito apertada. Eu chego em casa muito cansada, porque também o trabalho é bem puxado, a gente tá numa fase de reorganização de biblioteca. Então quem me segue no Instagram tá vendo que a gente tá fazendo faxina pesada, gente. Higienização de livro por livro. Então é um trabalho de capa, é um trabalho de lombada, miolo. A gente tá fazendo uma limpeza muito grande no trabalho, de livro por livro. Então é um trabalho pesado mesmo ali, de pegar e ficar o dia inteiro em cima daquilo. É pó, é sujeira, é respiração, é tudo que fica ali em cima da gente. É muito calor. Eu trabalho numa biblioteca escolar, de um centro educacional. É na periferia aqui de Ribeirão, não tem ar-condicionado. Então é tipo assim, além de tudo ainda é muito calor. Quem conhece Ribeirão sabe. Então aqui assim, essa semana a gente até apareceu no G1, com acho que a temperatura chegou assim, numa sensação térmica de 50 graus quase. Então junto a tudo isso, um trabalho o dia inteiro, aquele calor, aquela coisa, a gente chega em casa exausto, né. E aí tem mais trabalho pela frente. Então assim, eu tenho rendido a conta gotas mesmo, um parágrafo por dia. E chega no fim de semana, tem que correr, fazer aquilo render, com o corpo cansado, a cabeça cansada da semana, querendo descansar, pedindo descanso e não podendo descansar. Então tem sido uma rotina muito pesada, já emagreci tipo 3 quilos em 2, 3 semanas, porque a gente não tem fome, não tem vontade de comer, não tem nada, a pressão psicológica é muito grande. Então vai chegando nesse final, a gente vai ficando realmente meio assim, no limite, é exaustivo mesmo. Eu ainda bem, tenho um grupo de colegas na Unesp, que é muito maravilhoso, algumas meninas, então a gente se reuniu, a gente tem se apoiado muito, e isso tem feito toda a diferença nessa reta final. A gente percebe que todo mundo tá passando mais ou menos pelo mesmo momento, pelas mesmas situações, então não é fácil. Mas tá chegando ao final. É isso, a minha rotina de escrita tem sido praticamente essa, eu chego em casa por volta das 6, tomo um banho, descanso um pouco e começo a escrever o máximo que dá, até onde o corpo aguenta, até onde a cabeça aguenta, não é muito, então assim, tem dia que é um parágrafo por dia, um parágrafo que não fica bom, então aí no outro dia arrumar aquele parágrafo, escrever mais um parágrafo, e aí chega o fim de semana, eu tento correr pra ver se eu consigo chegar em uma página, duas páginas, mas não é o suficiente, né? Preciso realmente finalizar, então por exemplo, esse fim de semana tinha que sair tipo 10 páginas, e nunca é possível, ninguém consegue se dedicar a um trabalho intelectual nesse nível, né? Ninguém consegue escrever 15 páginas por dia, mas vai ter que ser, ou é isso, ou é isso, tô nessa fase. Então bem canseira mesmo, mas um pouco feliz de começar a ver luz no fim do túnel, são sentimentos bem mesclados, né? Hoje eu fiz a minha última matrícula no sistema da Unesco, até postei no Insta, comemorei um pouco, né? Porque não é, não é assim, parece bobo, mas não é simples assim, você olhar e falar, meu, são 4 anos, né? Fiz minha última matrícula, eu tô preparada pra ir embora, tô preparada pra acabar e pra sair mesmo, e precisando já, muito exausta. E aí isso acumula com vários outros problemas pessoais, tive alguns problemas na reforma da minha casa, então assim, muitas coisas, gente, que vão juntando. E aí tem que saber administrar tudo isso, não tem muito o que fazer, né? Mas cheguei à conclusão de que a vida é assim, né? As coisas nunca são tranquilas, e nunca é uma coisa de cada vez, sempre vai ser mil coisas ao mesmo tempo. Mas é isso mesmo, é só pra mostrar a minha cara, dizer que estou viva, não passo tão bem, mas tô passando bem sim, né? Tenho que, na verdade, ficar muito feliz de ter chegado até aqui, e de faltar tão pouco pra terminar. Então um mês pra entregar, e mais um mês pra defender aí, no finalzinho de março, minha defesa já está marcada, banca escolhida. Muito aliviada de pensar nisso, né? Tipo assim, já está marcado, vai acabar, é fato, né? Então é isso, era mais pra dividir um pouco dessa reta final, porque eu realmente sumi, e eu achei muito engraçado, muito legal de vocês me perguntando como que tava sendo, se eu não ia gravar mais nenhum vlog sobre essa jornada toda. Não sei se eu volto até entregar, mas com certeza assim que eu entregar, eu volto pra falar que eu entreguei. Porque aí, né, merece um vlog comemorativo, vamos dizer assim. E depois eu volto, antes da defesa e depois da defesa. Então mais uns, acho que uns três vlogs desse assunto vocês ainda vão ver por aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever pra não perder a saga do doutorado. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação. E todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Tenho postado muitas coisas sobre tudo que tá acontecendo aqui, mas lá, porque é muito mais rápido e mais prático. Então me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada por me acompanharem, pelo companheirismo, pela amizade aí, em toda essa jornada, inclusive nesse final. E nos vemos na próxima, com certeza. Tchau, tchau!